Na casa do esporte, o torcedor marcou presença, mas estava silencioso. Triste, ainda tentando entender a morte repentina de um dos maiores ídolos do futebol de Uberlândia, Vivinho. O corpo do atacante chegou ao ginásio Sabiazinho por volta das 10 horas da noite desta segunda-feira. Foi recebido com palmas. E em seguida, causou comoção entre amigos e familiares. A mãe do ex-atacante, muito emocionada, ficou o tempo todo ao lado do caixão, junto do neto Vivinho Filho. Membros das torcidas organizadas, autoridades, além de ex-companheiros do time de 1984, estavam presentes para prestar uma última homenagem. O que na verdade vai ficar é a saudade dos momentos felizes que a gente passando, as viagens que a gente fez, os jogos que fizemos, os gols que ele fez, uns gols importantes, inclusive do que ele fez contra o Remo aqui. Então, essas coisas que a gente está sempre lembrando e a gente nunca mais vai esquecer. A diretoria do Uberlândia Esporte estava presente. Foi do próprio clube a iniciativa do traslado do corpo, além das despesas do velório e do deslocamento da família. Uma reunião que ninguém queria que acontecesse, mas Deus é soberano e escolheu levar o nosso centroavante, o nosso pastor de ovelhas e assim Deus quis, nós temos que aceitar. No Vasco ele é um ídolo, mas ele é um doce e aqui ele é o maior ídolo. A diretoria se empenhou e não fez mais do que obrigação também de trazer o Vivinho para retornar aqui e ser enterrado aqui no lugar que ele foi revelado, no lugar que ele fez amigos, no lugar que ele viveu grande parte da vida dele. Então, é de suma importância a gente ter essa despedida dele aqui em Uberlândia.